Aprovar um projeto no Congresso muitas vezes depende da atuação das frentes parlamentares. Elas representam diversos setores da sociedade e reúnem deputados e senadores de partidos diferentes. Discursos inflamados na tribuna. Precisamos dar o mínimo de segurança para quem está na zona rural, abandonado à própria sorte. Temas de relevância passam horas, dias, meses em pauta sendo discutidos. Nós, como bancada evangélica, temos o compromisso e a responsabilidade de proteger os pequenos e os necessitados. Enquanto as sessões acontecem, seja nas comissões ou até mesmo aqui no plenário, nos bastidores existe uma costura política e uma articulação forte para conseguir apoio. Neste momento, entram as frentes parlamentares. Convencer as lideranças desses grupos é importantíssimo, pois no momento da votação, a ajuda de uma frente parlamentar amplia consideravelmente o placar. Um único grupo apoiando determinado tema pode trazer, de uma vez só, quase 300 votos. As frentes parlamentares funcionam no Congresso como uma representação de vários setores da sociedade. Para formalizar uma frente parlamentar, é necessário que haja adesão de pelo menos um terço de todo o parlamento. Na do agronegócio, por exemplo, são 270 integrantes, sendo 39 senadores e 231 deputados. Aqui na frente parlamentar, nós temos condição de discutir com absoluta unidade. Nós temos condição de discorrer sobre a reforma tributária e saber qual é a vírgula que nos causa o problema. Não fosse a frente, como faríamos isso? Íamos votar certamente com poucas informações, como é a maioria dos assuntos votados na Câmara. Outra frente parlamentar expressiva no Congresso é a evangélica. A bancada cresceu bastante e hoje tem 203 integrantes. São 195 deputados e 8 senadores. E teve papel fundamental na aprovação do texto da reforma da Previdência. É uma bancada muito importante porque, além de ela ser numericamente expressiva, ela tem uma influência positiva no parlamento. E quando a gente defende a causa da família, da vida, da liberdade de expressão, da segurança pública, da corrupção, anticorrupção, a gente termina agregando muitas pessoas que olham para a frente parlamentar evangélica e dizem que a causa deles é essa, é uma causa boa porque a prioridade deles é a vida e a família. A bancada da segurança pública, também conhecida como a bancada da bala, tem 305 deputados e diz que o próximo desafio será votar o pacote anticrime. A frente parlamentar de segurança a gente utiliza tanto para votação nas comissões, que a gente aciona os deputados integrantes para ir ajudar a votar, aprovar projetos ou para rejeitar projetos. Para nós é importantíssimo a gente já saber quem são os deputados alinhados com os nossos propósitos da frente parlamentar.